Música Ricardinho vai ficar ciscando aí Chega Tatu, olha o goleiro onde vem Ih, agora não tem, é só tocar e guardar GOOOOOOOL Do Corinthians, Lino Era só ir tocar e guardar Ele faz o seu nono gol no campeonato Ficou na espera, cercando o meio da quadra E deu certo, o Corinthians faz 3 a 0 E com certeza mata o jogo, Márcio Atrasado, saiu, aí o Lino São Jorge para ser semifinalista E pegar o São Paulo, que tudo indica Aí o Lino, vira de primeira Música Música Música